Contra um mundo melhor, uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. Se alguém me perguntasse de quem será o século 21, eu arriscaria falar de duas profissões. Acho que o século 21 é do marketing e da psiquiatria. E por quê? Do marketing porque o marketing vai paulatinamente se transformando naquela ciência que narra tudo, que invade tudo. O marketing hoje está na escola, está no esporte, está na política, está em toda parte, mesmo na psicologia. E quando eu falo marketing, eu falo duas coisas a priori. A primeira é que ele é marketing digital e, portanto, é uma rede que envolve tudo. Todo mundo vende a si mesmo o tempo todo. E segundo, o marketing hoje é uma grande narrativa de otimismo. Todo mundo tem que ficar feliz, mesmo que esteja quase vomitando. Portanto, o século 21 será da mentira. Mentira para vender, mentira para vender a si mesmo, mentira para vender o produto, mentira para vender a ideia de que nós podemos tudo. E por isso mesmo, também será da psiquiatria. Porque, como isso é uma grande mentira, os mais jovens e mesmo já os mais velhos vão sofrer muito. Porque quando você tem que mentir o tempo inteiro, a vida se torna muito pesada. E o contraste entre a propaganda que o marketing faz da vida de si mesmo, de que nós não temos limite e de que nós podemos fazer tudo o que quer, contrasta com a depressão e a melancolia, principalmente dos mais jovens, que morrem de medo da vida cada vez mais. Luiz Felipe Pondé, de São Paulo, para a Rádio Metrópole. E logo para o vídeo.